Boa noite, muito boa noite. Nós estamos iniciando aqui pelo canal em questão mais um programa Página 2. Hoje com, como sempre, né? Ontem nós não estivemos aqui, mas hoje com bastante informações aí e uma variedade de temas para a gente poder conversar com todos os internautas. Obrigado para o pessoal que já vai chegando e eu agradeço e desejar quem puder já ir compartilhando também esta live aqui, tá legal? Chove em alegrete desde o Chaves, churisquinha assim, né? Bem legal, uma noite muito fresquinha, bem agradável e que está previsto, né? Todo final de semana aí com um pouquinho desse, esta garoa, o quanto, o quanto? Esta garoa, o quanto, o quanto? É isso que está prevendo aí a meteorologia. Para hoje, para amanhã também, começa a acalmar lá para segunda-feira, daí já fica tudo mais ou menos calmo. Tudo mais ou menos calmo. Hoje eu tenho a companhia aqui do meu gato, que talvez eu consiga pegá-lo para mostrar, enfim, para vocês, né? Porque esta hora é a hora que ele resolve lutar comigo. E ele faz o programa aqui, que geralmente faz o programa lutando comigo aqui nos meus pés, né? Eu fico aqui, ó. Eu tenho uma companhia aqui na produção. Obrigado, boa noite, Oneid. Obrigado para todos vocês que estão chegando. É que eu não consigo pegar porque ele é muito rápido, cara. Ele é muito rápido. Apesar de ter algumas... Seu gatinho especial, algum problema, né? Mas na hora de fugir ele é rápido. Só que esta hora, você lembra que antes ele miava, miava no programa, né? Eu estava em um outro lugar que não é esse aqui. Então ele corre os outros gatos para ele ficar com exclusividade. E esta hora ele escolhe para lutar comigo. É uma coisa... É impressionante. É impressionante. Esta hora ele gosta de lutar. Então ele me ataca os pés, né? E nós ficamos nessa aqui. Bueno. Bueno, 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 bueno. Hoje tivemos só um caso de paciente positivo com o Covid-19 em Alegreti. Um número aí, né? Super saudável. Super saudável a ser comemorado. Hoje também teve vacinação do grupo da Adolescentes. E vai indo, né? Quase tudo a pleno. Quase tudo a pleno. Bom, o dia... O dia só não foi feliz por conta aí... Desta morte, né? Impressionante. Da cantora Marília Mendonça. Aos 26 anos. Uma guria nova, 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 nova. Estava no auge. Rainha aí da sofrência. O grande público. Cantor. Olha só as minhas máscaras ali. A coleção das minhas máscaras. O cenário hoje é um cenário educativo aqui, ó. Para todos vocês. E este caso aí dessa moça deixou todo mundo meio assim, né? Pena. Pena. Pena mesmo. Vou ver aqui se eu consigo acessar o endereço que eu queria acessar. Vamos ver. Ali é o meu laboratório ali, ó. Deixando bem para vocês ali. Vamos ver uma coisa se eu consigo aqui. Cancelar. Vamos ver se a gente consegue aqui. Com a rede trazer o site em questão. O www em questão. Vamos ver se eu consigo. Muito difícil colocar no ar aí. Neste aplicativo aqui. Muito difícil. Mas, enfim, né? Essa menina tão nova. Tão nova no auge da sua... Seu sucesso. Isso aí lembra muito aquela... Aquele pessoal do... Não tem como não lembrar, né? Dos mamonas também, né? Quantos artistas que sucumbem no seu auge da sua carreira, né? Mais um caso. E que deixa todo mundo muito chateado, né? Vamos ver se a gente consegue botar no ar. Vamos ver se eu consigo colocar no ar. Será que eu consigo? Vamos ver. Seria uma coisa inédita. Meu Deus do céu. Será que vamos conseguir? Vamos. Vamos sim. Vamos sim. Se Deus quiser, nós vamos conseguir botar no ar aqui o site do Em Questão. Que está com esta matéria, né? Que está com esta matéria. Deixa ele de fundo aí, porque ele está com a matéria aí, né? Completinha, completinha. Sobre este acidente. Incrível um lugar tão lindo, né? Tão lindo, com uma cachoeira ao fundo. Justamente o cenário de um fato tão triste, né? Tão triste. Mas... Como é que diz? Salvar. Vamos lá. Vamos salvar aqui, então. Bom. Quem quiser, pessoal. Quem quiser entrar ali no site do Em Questão, ó. A capa do Em Questão está exatamente com a matéria aí sobre a Marília Mendonça. Não estou conseguindo ajustar bem o foco dele aqui. Mas, enfim. Está na capa ali desde a metade da tarde, né? Para quem acompanhou isso aí. Uma notícia que deixou todo mundo triste. Eu não sou fã do música sertanejo. Mas é um grande talento, né? Um grande talento do país inteiro. Não tem como ficar escolhendo o gosto, né? Uma grande artista popular do país. Cristina Gomes, boa noite. Fernando Rio, boa noite. Alex Stanley, boa noite também. Cláudio Antunes, boa noite. Ana Antunes, boa noite. O Anete já tinha dado boa noite. Pessoal, são vários que estão aqui já na nossa página. Vamos compartilhando aí para dar uma mãozinha aí para o programa, né? E outra coisa, outra coisa. Eu estive hoje agora de tarde lá no mercado do Tambor. Olha só que eu consegui fotografar lá. Era uma nova linha que a Cristiane colocou lá. Esse aqui é o Tambor ali da Ibirapuitã. É o Tambor do bairro Ibirapuitã. Sempre com... Essa é uma nova linha de tortas que ela fechou lá com essa empresa. Que é o nome da empresa mesmo? Ah, não está ali. Malé. Malé. Olha, tortas sensacionais. Sensacionais mesmo. Muito boa. Mas bota, bom. Se der uma degustação lá, vale a pena. É uma coisa bem diferente, bem prática. Dá para carregar. Tem vários tamanhos, vários sabores e vários formatos também. Muito legal. Bom mesmo. Olha, eu recomendo. Vocês vão lá no Tambor, não vão se arrepender. Pegar o churrasquinho de fim de semana e tal. Levem esse tipo de sobremesa para casa que vai cair no gosto do pessoal lá. Com certeza vai. Ah, tá, peraí. O Onti, o internauta me sugeriu aqui. Eu até preparei de novo, né? Dava aquele meio desativado o videozinho. Pessoal, gostou? Então tá. Então os anúncios estão novamente de volta aí o videozinho para a gente poder, né? Dar aquela canja para os nossos apoiadores. Obrigado, Josiane Rodrigues também, por estar na audiência. Ah, então a Fernanda atualmente comenta aí. A Maria Zélio. Obrigado, Maria Zélio. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado mesmo. Quem é que mais está ali? Deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, tá aqui o Neide. Vamos lá. Ó, pessoal que quer mandar um pix, pode mandar, ó. Atende bem. E que, arroba gmail.com. Não se constranja. Quem achar que o programa está legal, que vale a pena, pode colaborar que sempre será bem-vindo. Esse acidente está estranho. Ela apoiava... Ah, mas daí não. Eu não vou entrar. Eu não acredito. Daí seria demais. Boa, Neide. Não entro nessas. Acidente, cara. Um dia, é claro, não se sabe o que foi, né? Agora é a caixa preta para ver, né? Ela bateu no... Eu vi um acidente aqui em Alegrete há muitos anos. Mais de 30 anos. Com certeza, mais de 30 anos. Ali na... Na BR-290. Eu vi, não. Me lembro que eu fiz. Eu nem estava mais morando aqui em Alegrete. Eu já estava morando em Santa Maria. E foi incrível. Eu vim passear, não me lembro como é que foi a história. Eu estava ali e passei em Alegrete. E... Até já estava... Eu ia viajar A uma hora da tarde. A uma hora da tarde. E teve um acidente Desses dias de tocar em fio, né? Um avião da base aérea de Santa Maria. E eu já estava trabalhando na razão em Santa Maria. Vejam como são as coisas. E... O avião... Veio mal, 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 mal. Quando chegou... Aqui na entrada da cidade... Eu não me lembro bem... Em que ponto foi. Em que ponto foi. Mas foi ali, ó. Eu acho que foi... Deixa eu me lembrar bem onde é que foi que aquele avião caiu. Ele caiu pra cá do Teixacão. Mas ele não tinha aqueles... Aquelas indústrias, aqueles prédios que tem ali hoje. E ele bateu num fio de alta tensão. E ele vinha, né? O... Parece que o piloto estava tentando aterrissar na BR. E ele tocou. Embaixo. E aí perdeu. Fez uma volta. Fez um giro. Explodiu. Quando caiu no chão. Bem perto da cidade. Aí eu fui lá. Foi quase toda a cidade. Foi lá. Grande comoção e tal. E o... Com dois oficiais lá de Santa Maria. E eu me lembro que na época. Que na época eu consegui. Eu não me lembro quem foi que fez pra mim. Também não me lembro. Não vou ser injusto aqui. E ainda fez as fotos. E eu fui. Pra Santa Maria. Peguei o ônibus a uma hora. Cheguei lá. Era na época. Chegava a cinco horas. Fui direto pra redação. Fiz a reportagem toda. Fiz toda a matéria ainda com foto de capa. Uma sorte. Ou azar pro onze. Sorte pro repórter que tava no lugar certo. Na época foi muita agilidade. Eu consegui duas, três fotos. Preta e branca. Pá, pá. Eu me parece que foi. Se não foi o Linhares. Eu acho que foi o Valdir. Fotógrafo. Hoje é falecido. O Valdir Machado. Quem fez aquelas fotos. E me excedeu. Pra eu levar. E ainda consegui emplacar. Mas então. Quando bate em fio. É muito difícil. É muito difícil. Porque já tá muito baixo. Não dá tempo. Do piloto. Se. Reverter a situação. A tragédia. Lisete Passamani. Estou chegando. De aparecida. Com as baterias recarregadas. Que bom. E muitas bênçãos. Retornando. A audiência. Do teu programa. Que realmente. É muito bom. Obrigado. Lisete. O Zola. Eu acho que tava nessa excursão. Aí também. Eu vi ele postando algumas coisas. O pessoal. Veio muito feliz de lá. Realmente. Cristina Gomes. Por favor. São vidas. Desnecessário. Este comentário. O que eu não entendi. Muito triste. Esse acidente. Que eu não entendi. Não é pra. Falar sobre. Ah. Não entendi. Ah tá. Mais ou menos. Eu já entendi. Bem. Mas aí. Então assim. Essas fatalidades. E como isso. Como. O pessoal assim. Ah morre. Toda hora tá morrendo. Seguidamente. Grandes artistas. Já morreram. Do acidente de avião. Pessoal. Quanto mais alta a carreira. Mais precisa andar. E o risco também. Aumenta né. Porque caso das mamonas assassinas. Foi um negócio que chocou muito. A minha geração ali né. Ou até menos. Mais novos claro. E. Chegaram. Arrebentando a boca do balão. E daqui a pouco. Pá. Não existia mais né. Eu estive lá depois. No local. Lá. Onde houve. Lá em Barulhos. Onde o avião. Bateu né. A gente foi fazer uma reconstituição. Passado já um tempo. Claro. Passado uns 5. 6 anos. Acompanhei uma equipe lá. Na época. Eu estava na TV Record. Eu estava na produção. Fomos lá. Aproveitei né. Fui lá. Conhecer. É uma coisa incrível. Porque ele. De lá de cima. A gente podia anotar bem assim. Ele saiu da pista. E foi direto né. Bateu no morro direto. Ah mas. Como é que pode é. É que aquele morro. Quem conhece Santa Maria. Fica mais fácil de comparar. Vamos dizer assim. A pista está aqui. E o morro está aqui. É. Só que os aviões que saem para viagens nacionais. Internacionais. Que não são os jatinhos. Eles saem para o outro lado que é limpo. Os aviões pequenos. Eles fazem um. Uma decolagem ali na frente. Que é o início da Mantiqueira. Um lado. Da Serra da Mantiqueira. Agora o porquê. Como é que ele caiu lá né. Então é. Essas fatalidades. São incríveis. O Zolar foi nosso rico companheiro. O Zolar é um baita de uma figura. Projetinho aí para o Zolar. Os próximos dias aí. Acho que foi o acidente de 2013. Onde o seu Francisco era o piloto. Não, não, não. Esse que eu estou falando Alex. Dos militares. Não. A dos militares. Dos militares. Foi lá para o 1988, 89. Eu não estava. 89 eu acho. Eu já não estava mais morando em Alegretti. O que eu estou falando aqui da BR-290. Então faz mais de 30 anos isso. O Zolar é gente finíssima cara. Gente finíssima. Gente finíssima. Gente muito boa. Tantas pessoas boas nessa cidade. O Zolar é um dos melhores. O que mais? É. Bom. Outra coisa. Outra notícia importante para Alegretti. É que parece que vão restaurar. Pelo menos foi anunciado. Que vão restaurar. A antiga estação ferroviária da Alegretti. Acho assim a ver em boa hora. A gente já mostrou aqui mais de uma matéria. Mais de uma reportagem. Esses dias o Alex mesmo foi lá e mostrou para nós a situação dos lixos e coisa e tal. O problema é que aquilo ali virou um local de um antro. Todo tipo de gente que cria confusão está ali. É gente se drogando, se prostituindo, roubando ali naquela região, se escondendo por ali. Então virou um ninho. Um ninho para esse tipo de caldo social. Se aquele local não for reocupado, revitalizado de uma forma eficiente, de fundamento mesmo. É isso aí. Vira um escombro. E lugares assim atraem pessoas também assim. Quando tu organiza a vida das pessoas, organiza arquitetonicamente e espacialmente, as pessoas se organizam mentalmente. Ajuda, ajuda. Agora quando tu cria um lugar sujo, totalmente largado às traças, tu só junta sem fundamento. Isso aí é simples. A pessoa se atrai, se identifica e se atrai. E aí tu vai criando um lugar que tudo é possível, tudo que não presta está ali. E infelizmente assim podem criticar. Mas é isso aí. Quando tu organiza os espaços, as pessoas também atraem pessoas boas. Isso aqui está muito hoje, está muito evidente ali no Parque dos Patinhos. Está ótimo de comparar isso aí. Tu tem um local onde junta um monte de gente brigando, seguidamente. E tu tem um lugar onde as pessoas atraem famílias mais estruturadas, que não gostam de confusão, que acham que é interessante preservar os bons costumes. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que absolutamente não gosta disso. Agora veja isso aqui, eu vou adicionar para vocês. Isso aqui chegou para todo mundo nas redes sociais. Podem fazer mimimi aí que eu vou mostrar. Podem fazer o tipo de mimimi que quiser. Pera aí, eu vou só ajeitar aqui e vou mostrar para vocês. Vocês devem ter visto isso aí, né? Todo mundo está mostrando aí no WhatsApp e tal. Veja se isso aqui é normal. Não aceita, Ju. Não aceita, Ju, não aceita. Não aceita, Ju. Não aceita, Ju. isso aqui aconteceu no lado do parque dos patins eu duvido que alguém não saiba que lado foi duvido que alguém não sabe com certeza não sabe mesmo que não disser todo mundo sabe onde foi porque é bem simples né de um lado junto a um tipo de público e de outro junto a outro evidentemente então é o essas coisas dessas tragédias como de hoje dessa menina a marília mendonça veja como são as coisas né como é que pode um lugar tão lindo quanto este mas tão lindo mesmo mas muito lindo vamos é o lugar que é uma dádiva cachoeira é lugar que todo mundo está associado lugar está associado à beleza da natureza eu exatamente o palco de uma tragédia como esta é uma tragédia como esta e diz o alex o alex esses vagos muitas vezes ofendem ameaça as pessoas que passam por ali mas se tu gritar com eles ou bater na orelha infelizmente parece um monte de gente defendendo é verdade olha só que a alisete diz rico programa e tu sem camisa mas eu vou ficar aqui com a opinião do abel ricardo machado bonita camisa em pois é é uma camisinha aqui né eu põe um traje de gala pra vir apresentar o programa é fácil essa diferença viesse pra de grenau vem com traje de gala e tá bom eles é que eu vim sem camisa como isso eles é que eu vim aqui de botei o meu meu melhor minha melhor piocha pra apresentar aqui pra vocês né bom gurizada e aqui vamos lá no novamente então é essa catrefagem junta ali no lado da pracinha então é fácil de ver o lado do bem e o lado mal tomara então que lá estação ferroviária volte realmente ser alguma coisa que o pessoal tenha brilhantes ideias para atrair um público é do bem né e comece a esparramar aquela catrefagem que junta ali no entorno o que mais que temos aqui hoje é dia da edição online do em questão a internet está instável tá em vários 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 estão aí com problemas enfrentando problemas com a internet às vezes é com a oi com a vivo com prática aqui dentro da cidade tem que o melhor é claro né para quem tem importabilidade de vez para o celular mas tá assim toda semana toda toda semana nós vamos ter aí nos prós até na virada do mês novidades vamos aumentar as editorias do site vai ficar muito muito legal é o vamos lá o que mais então a prefeitura tá com esse lance aí né o o o o o o isso aqui me perdi um pouquinho aqui as notícias da prefeitura vamos lá vão trazer aqui os as notícias da prefeitura para a gente atualizar aí pra vocês né do que vale a pena do que vale a pena se for propaganda eu não leio este é o trato bem simples que se for propaganda eu não leio e aí 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 e e tiveram vistoriando obras lá tá bom criar factóide. Isso aqui é factóide, né? Foi lá todo o secretariado vistoriar obras do arroio regalado. A prefeitura... Sabe o que é aquelas coisas? Cara, é assim, ó. A prefeitura não consegue consertar lá a bomba pra botar água nos banheiros de dentro do centro administrativo. Leveu lá mais de dois dias pra isso. Mas agora manda os releases assim, ó. A prefeitura pretende finalizar em dezembro a obra que iniciou em 2009, ainda na gestão do governo do ex-prefeito Erasmo, com 10 metas e cerca de 13 milhões e 900 investimentos. A prefeitura não pode finalizar porque ela não tem nem uma máquina dela lá. Então, a prefeitura pretende finalizar, ela não tá construindo nada. Ela tem uma empresa lá, a Construtora Legretense, que tá fazendo as obras. Não é a prefeitura. Isso aqui é texto enviesado. Enviesado. A obra do Arroio Regalado, que envolve diversos bairros da nossa cidade, conta com a Avenida da Integração, que terá 2.500 metros, e interligará a Avenida Brás Faraco com a Rua D'Auto Filho. Percorrendo os fundos dos bairros Prado, Progresso, Vila Grande, Cepete Arajú, Veracruz e Joaquim Fonseca Milano, com iluminação, ciclofaixa, duas faixas de rodagem, calçadas nos dois lados e estacionamento em um sentido. Então, já falei aqui... O que mais? O que mais? O que mais? É mais ou menos isso. O que temos? Ah, uma campanha do Feirão do Limpa Nome em sua sexta edição, que será realizada de 4 a 30 de novembro e que tem o apoio do Centro Empresarial de Alegrete e Cinde Lojas. Cinde Lojas. Tem um tema que é... O Centro Empresarial foi a um encontro junto à Câmara de Vereadores ontem, que é muito importante. Não, foi hoje, não é? Muito, muito importante. O Centro Empresarial levou cinco propostas lá para a Câmara de Vereadores porque estão discutindo o novo plano diretor. Aquela empresa que foi contratada pela Prefeitura que custou 700 mil reais para escrever a linha AVA, eles fizeram um Ctrl V, Ctrl C. Trouxeram um projeto de fora e adaptaram para a Alegrete. Pelo projeto que é apresentado na Câmara de Vereadores, levado por esta empresa que a Prefeitura contratou, a Unipamp, por exemplo, não poderia mais expandir nenhum prédio. Nenhum. Os prédios daqui para frente em Alegrete só teriam, podendo ter quatro andares. Então a cidade não iria mais expandir verticalmente. E aí são tantos, mas é só, é muita, é muita coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. E o quadro técnico da Prefeitura apoia integralmente esse tipo de proposta. Porque é uma corrente da esquerda, não estou dizendo que se os técnicos da Prefeitura sejam da esquerda, mas há uma corrente da esquerda em Alegrete que é proibido a cidade se expandir verticalmente porque a cultura dela é de uma cidade horizontal e não sei o que, tá, 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 papá. Tudo é balela. Tudo é balela porque os fatos demonstram exatamente o contrário, né? Abel Ricardo Machado depois, Paulo, se puder me verifica sobre o médico de perícia que vamos ter, pois vou precisar. Luiz Carlos Camargo, nós do Colorado vou estar lá amanhã. Ah, é mesmo, cara? Manda foto pra nós, e lá, Camargo. Antônio Augusto Ribeiro, boa noite. Luiz Carlos Camargo, boa noite, meu amigo. Ah, mas que bom, Camargo, manda foto, e lá que a gente posta aqui. Principalmente se o nosso time vencer, né? Boa noite, Dora. Mas deixa eu só encerrar. Se os prédios forem só de quatro andares, só uma empreiteira da igreja vai ter vantagem. A que constrói horizontalmente. Agora, nós estamos crescendo uma média de 7,5%. Isso é dado fático, não sei o que estou inventando. Alegreti. Com o advento da soja, a tendência é que isso aconteça muito mais. Então, das raras cidades, não sei se aqui na região, não sei nem se Uruguaiana hoje tem na cidade 12 prédios sendo construídos simultaneamente. Mas notinhamento horizontal. Agora, se por um pensamento ideológico, baseado, não sei no que, naquelas coisas, blá, 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 a gente não conseguir elevar os metros quadrados da cidade, vai trancar o crescimento da cidade. Vai perder muito, 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 muito. Isso acontece em todos os lugares onde técnicos misturam ideologia e não deixam as cidades crescerem. É uma idealização de mundo que não existe. Nós precisamos, por quê? Porque cada prédio que se constrói, a economia no entorno é muito forte. Vocês querem ver uma rua que vai se tornar um ponto comercial muito, muito, assim ó, pujante nos próximos anos, podem apontar, me cobram depois. É a rua Marise Barros. E isso vai sobrar para aquele entorno todo ali. Porque com a construção de mais três prédios ali, mais três prédios. Já tem um outro sendo entregue perto da escola Freitas Vale na Barão do Amazonas. Então naquele entorno ali nós teremos com certeza mais 300 famílias morando no mínimo. Nós vamos colocar 350 que não é um número irreal. 350 famílias morando ali naquele entorno. Bom, família mínima, vamos botar com três integrantes, não vamos botar quatro, vamos botar três. Nós teremos ali então quase mil pessoas morando naquele entorno ali da Marise Barros com a Barão do Amazonas. Acas duas ruas vão bombar comercialmente. E precisamos disso. Precisamos disso. Precisamos de uma cidade ser empreendedora que não se feche para o crescimento, para o desenvolvimento, porque é a circulação de capital que faz com que aconteça mais trabalhos, mais renda e novas demandas para a cidade. Começa a ter poder de pressão para que as coisas aconteçam. Então, assim, a gente já começa a trazer essa pauta, porque essa pauta vai ser muito importante. Hoje, talvez, na Câmara de Vereadores dos 15, talvez tenha hoje cinco vereadores apenas predispostos a acatar as emendas apresentadas pelo Centro Empresarial. mas eu já defendo aqui publicamente que o Centro Empresarial se mobilize juntamente com empresas que têm e instituições que têm interesse direto nesta pauta que está dentro da Câmara dos Vereadores e façam pressão. E façam pressão, porque, se não, a questão corporativista que prega uma coisa e acontece a outra, teóricos do atraso vão começar a querer melar isso aí. Vão querer melar isso aí. E vai ser jogo duro. Vai ser jogo pesado. Nós não podemos inibir nem permitir que a cidade não se desenvolva. Nós estamos aí com uma nova realidade no agronegócio local e que põe dinheiro na cidade. E, muitas vezes, o pessoal investe em, na economia imobiliária para logo depois alavancar financiamentos, garantias e tal para poder retroalimentar. E esse dinheiro vai ficando aqui. E ele vai garantindo empregos, vai garantindo renda, vai garantindo crescimento e desenvolvimento. O que a gente não pode é aquelas pessoas, a vanguarda do atraso, ficar dando tranquinho aqui e ali para que as coisas não prosperem e para que eles sempre estejam do lado do atraso, da falsa, da falsa defesa de pessoas que eles não defendem, da falsa promessa de defender aquelas pautas que vieram desde a época do Fernando Henrique lá, com o impacto de vizinhança, porque não sei o que, que agora eles querem colocar dentro um novo plano diretor. Fiquem atentos, porque é muita teoria e com resultados nefastos nas comunidades por onde passam. vamos ter que aprofundar esse assunto na cidade. Esse assunto não pode ficar na mão de dois, três tecnocratas que ficam de chibata contra a cidade. De chibata contra a cidade. Tem mais de ideologia do que de certezas técnicas. Do que de certezas técnicas. Abel Ricardo Machado, depois Paulo, se puder, parará. Ah, tá. Agora vamos falar sobre esse teu assunto aí. Não, o Abel doutor Zácaro já trabalhou na quarta-feira. Tem que marcar. Agora vem um outro ponto. Agora é hora também da comunidade começar a ver como é que vai ser o funcionamento disso. São Borja, pelo que eu sei, vai fazer mutirão. Agora tem que ver se aqui o pessoal do posto está disposto, se tem estrutura, se vai ter que pedir apoio do exército para dar um apoio, porque o presidente já havia colocado à disposição o exército, mas houve uma sabotagem muito grande para que isso não funcionasse. Não sei se é luta corporativista, o que é, o pessoal cansa. Então, assim, nós vamos ter que ver isso de perto. Vamos ter que exigir dos vereadores, do Conselho Municipal de Saúde, Prefeito, todo mundo mobilizado, deputados, para que as coisas funcionem. Não basta vir o médico. Porque se não, até cumprir essa defasagem todos esses últimos anos aí, para botar em dia a agenda, leva quatro, cinco anos depois. Então, é preciso haver um trabalho emergencial, um mutirão. São Borja, eu sei que está se mobilizando nesse sentido. Pedrinho Aurélio Dornelles, boa noite. quanto aos planos diretores que Alegretti já teve, o finado Raul Englert, não sei se o filme está morto, tinha idealizado um hotel na esquina da rua General Arruda, esquina com Avenida Freitas Vale, mas, foi negado na época. Exatamente referente ao número de andares. Na contramão, permitiram aquela esquina um brique para penados e outras coisitas mais. Então, assim, quando se criam dois, três edifícios, automaticamente cresce tudo no entorno. Tudo, tudo. Vem posto, tem gasolina, vem mercado, vem lancheria e tu dá mais segurança para esse local. É óbvio isso, é tão óbvio. É óbvio. mas, os técnicos trabalham contra essa perspectiva. É uma coisa impressionante. E os políticos oportunistas também. Pessoal, eu vou me despedindo, hoje eu tenho jornal, daqui a pouco tenho que escrever a minha página e estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com mais informações e debate e ideias com vocês. Tenham todos uma boa noite. Quem quiser pode fazer um pix para nós, está ali embaixo aqui ó. E também quem quiser compartilhar, que achou que o debate vale a pena, compartilhem redes sociais com seus amigos, tá bom? Grande abraço, eu estou indo, tchau, tchau. Tchau.